A gente mostrou ontem aqui no SBT interior da hora do almoço que as aulas em Aracatuba já voltaram para a rede municipal de ensino. Em poucas horas o que choveu de gente aqui reclamando que estão preocupada, gente que está preocupada com a situação de abandono ao redor das creches, não está escrito. O WhatsApp bombou, o pessoal mandou pelo Facebook, ligou, enfim. Esse medo só aumenta porque, pessoal, é comum o aparecimento de escorpiões. Vamos dar uma olhada. Nesta creche no bairro Etempen, Aracatuba, não é preciso nem entrar na escola para ver a situação do local. Antes mesmo de chegar lá, a gente já encontra lixo jogado e dentro do ambiente escolar, um mato que assusta os alunos e os pais. O mato está muito alto, pode ter a aparição de escorpião dentro das salas de aula e fico meio com medo, tipo assim, eu deixo meu filho aqui, ele fica o dia inteiro, período integral. E tem uma data do lado que está cheio de mato, lixo e a prefeitura tem que vir limpar, né? Segundo a vigilância epidemiológica, em todo o ano passado, mais de 500 pessoas foram picadas pelo animal peçonhento em Aracatuba. E uma criança de 4 anos morreu. Já neste ano, até agora, já foram 34 casos registrados. Números altos devido aos locais propícios de proliferação existentes na cidade. Nesta escola municipal de educação básica que fica na zona leste de Aracatuba, o problema está do lado de fora. Neste terreno, é possível encontrar muita sujeira espalhada. Mas, além do risco de escorpiões, existe também o perigo da dengue, já que a região aqui é a de maior infestação do mosquito Aedes aegypti. Mas o problema não é apenas nestes bairros. Na zona norte da cidade, tem outra creche praticamente abandonada, segundo os pais. Eu fiz a cobrança para o prefeito, né? Via internet, não obtive resposta. As mães perguntaram para a diretora, ela disse que foi feita a licitação no dia 22. Mas que a resposta que deram para ela é que ela teria que esperar, porque tinha outras escolas na frente. Mas eu acho que o prefeito teve tempo, né? Foram dois meses de férias para estar efetuando a limpeza das escolas. Assina embaixo o que ela falou. Teve tempo e tempo de sobra para fazer a manutenção. Não tem que esperar o ano letivo começar para tentar apagar o incêndio, né? A gente foi atrás de respostas. Sabe o que a Secretaria de Educação falou para a gente? Olha, Casa Grande, são problemas pontuais e um não acontece em vários lugares, não. E falou que o problema vai ser resolvido em poucos dias. É o que eu falo, por que não resolveu antes, né? E em Rio Preto, a história é bastante parecida, viu? Pais e mães que têm filhos aí em uma creche municipal estão revoltados. Crianças foram recebidas com muito mato próximo aos brinquedos e também no pátio. Quem está lá é a repórter Melissa Alcântara. Ela foi checar tudo isso certinho, conversou com os pais também. Melissa, bom dia para você. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos assistem. Uma situação realmente terrível, não é mesmo? Essa daqui é a Escola Agostinho Brandi, no bairro Cristo Rei, onde estudam crianças com até 5 anos de idade. Crianças aí ainda muito pequenas e como é que os pais vão trazer os filhos para um lugar como esse, onde está um verdadeiro matagal. Logo cedinho, a gente veio até aqui, registrou algumas imagens da situação. Dá só uma olhada. Olha a altura que o mato se encontra. Ele praticamente encobre os brinquedos, toma ali toda a parte externa da escola, tem galhos secos. Não dá para imaginar as crianças brincando em um local como esse. Isso sem contar o perigo que esse mato alto esconde, não é mesmo? Os vizinhos aqui reclamam da situação de escorpiões, de outros animais peçonhentos. Então dá medo, eu imagino eu, trazendo um filho para uma escola nessa situação. A gente também conversou com alguns pais para saber o que eles estão achando dessa situação. Confere aí. É, na verdade eles tinham que ter feito isso antes de ter começado as aulas, porque já teve muitas pessoas que questionaram a respeito de ter achado escorpião. E a gente fica com receio, né, por causa das crianças, são muitas crianças, né? Você fica com receio de deixar seu filho aqui? Fico, porque é perigoso, né? Ainda mais com os escorpiões que está tendo aí na cidade. Porque a criança ela quer brincar, ela quer ver os brinquedos no meio do mato, e a primeira coisa que eles fazem é correr para o mato. É realmente uma situação muito perigosa. Assustador, levei um susto. Fica com receio de trazer? Claro, mas preciso, né? Meu filho falou que ontem ele não pôde brincar nos brinquedos, porque o mato está muito alto, ele só ficou brincando nas motocas dentro da escolinha, porque está cheio de escorpião, cheio de bicho no mato da escolinha. Por meio de nota, a Secretaria da Educação informou que o serviço de roçada foi intensificado desde novembro do ano passado, considerando aí o período de chuvas e também de retorno às aulas. Disse também que o serviço será feito novamente em todas as 133 unidades escolares, e que atualmente há quatro equipes da Prefeitura realizando esse tipo de trabalho, além de uma empresa contratada para o serviço, mas não dá para entender, não é, Casagrande, como retornam às aulas e as crianças encontram uma escola nessa situação que a gente mostrou agora. É surreal, Melissa, não consigo realmente entender, porque para mim não entra na minha cabeça. Como que não prepara a escola, não deixa tudo pronto para receber os alunos de volta, né? Como que espera começar o ano para então identificar onde está o problema e ir atrás de uma solução. Vamos ficar em cima desses casos aí. Obrigado, viu, Melissa? Bom dia para você e um bom trabalho.